Bom dia! A palavra fissurado te lembra o quê? Droga, drogados? Já pensou que podemos estar vivendo numa sociedade fissurada? Vamos filosofar sobre o assunto? Muita gente tem mesmo fissura por drogas, mas outras tem fissura por dinheiro, por objetos. O problema é quando isso vai além. Passa por cima da ética e dos valores. Já pensou nisso? Para falar sobre o tema, a gente recebe hoje ao vivo aqui na Opinião Minas a filósofa Márcia Tiburi, que está de passagem pela capital. E você pode participar mandando perguntas para a gente para opinião arroba redeminas.mg.gov.br. Bom dia, Márcia. Bem-vinda à Opinião Minas. Obrigada. Então, Márcia, o que é uma sociedade fissurada? Vivemos uma sociedade fissurada? Pois é, a tese que a gente está levantando nesse seminário é de que nós vivemos numa sociedade fissurada. Isso significa não apenas um diagnóstico, um julgamento sobre o que é a nossa sociedade atual, mas uma investigação, uma reflexão sobre o estatuto do nosso desejo. A fissura, que a gente está entendendo, é esse desejo desmedido por alguma coisa que coloca um determinado tipo de objeto num lugar de absoluto, a ponto de dessubjetivar as pessoas. Então, digamos que uma pessoa que use drogas, as drogas no seu sentido mais convencional da nossa terminologia, essa pessoa pode ter no crack ou na cocaína ou no álcool, enfim, um objeto que é constitutivo da sua vida e que vem dizer a ela aquilo que ela mesma é. Mas a gente começou a perceber, eu e a minha colega de trabalho nessa pesquisa, que é a Andréia Dias, que é uma psicóloga, a gente começou a perceber também que as pessoas têm a mesma relação que elas têm com o crack, elas têm com uma bolsa de marca, ou têm com um sapato, ou têm com um carro. E acho que todo mundo que anda pelas ruas hoje em dia das grandes cidades percebe isso de um jeito muito claro. Todo mundo que entra num shopping center, e todo mundo, enfim, que dedica sua vida a pagar prestações, assim, durante um ano, dois anos, de objetos que são absolutamente desnecessários, estão colocados nesse lugar aí, desse desejo desmedido que a gente está chamando de fissura. E fissura porque é da nossa gíria, né? A gente fala, eu estou fissurado em, ou estou numa fissura total. É, e por que esse questionamento? Porque as pessoas ao mesmo tempo, essas mesmas que de repente têm uma postura absolutamente fissurada em relação às mercadorias nos shopping centers, no campo do consumismo diário, essas mesmas pessoas têm uma postura moralista em relação à maconha. A fissura dos outros. É, a fissura dos outros, a fissura sempre é dos outros. Mas, por exemplo, em relação à maconha, né? Acho que tem uma discussão nascendo no Brasil com muita força sobre a questão da regulamentação de certas drogas, tais como a maconha. E as pessoas têm um preconceito imenso em relação a isso, porque parece, assim, que o comportamento do sujeito que usa a maconha é um comportamento viciado e um comportamento condenável, enquanto não se percebe, não se reflete sobre o caráter comum desse comportamento no nosso dia a dia em relação a outros objetos que podem ser infinitamente mais nocivos e destrutivos do que algo como a maconha. É, o que a gente estava falando, o que eu falei no inicinho do programa, com relação passa por cima da ética, ou seja, passa por cima das pessoas, passa por cima dos valores por causa da fissura. Isso vira o problema, independente se é a droga, se é o consumismo exagerado. Então, o problema, um dos problemas é a fissura. Agora, de onde que surge justamente, de onde que veio a nossa discussão sobre a fissura? Do fato de que a gente percebia que em relação às drogas e aos vícios, as pessoas não têm ética nenhuma, elas são todas moralistas. E uma das questões que a gente quer abordar é justamente essa, da separação entre o moralismo e a ética. A ética, digamos, que está em falta na nossa sociedade, ela envolve um questionamento eterno, ela envolve uma discussão e uma autocrítica sobre aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está vivendo. No entanto, nós temos sempre respostas prontas para perguntas que a gente até desconhece, mas as respostas, elas estão todas aí. E essas respostas prontas, elas configuram um contexto de moralismo, quer dizer, sempre existe uma explicação prévia para tudo aquilo que existe e uma explicação que é lançada sempre sobre o outro. Então, se você for uma pessoa que usa, sei lá, cocaína ou crack ou vai para uma festa rave e usa as balas e doces que a garotada anda usando, eu vou olhar para você se eu sou um moralista e vou simplesmente achar que você é uma drogada e vou taxar você de drogada e vou colocar em você a culpa, porque é sempre um esquema também de culpa que está em jogo. Uma culpa sobre o seu próprio comportamento, sem perceber que quando surge um comportamento viciado, esse comportamento viciado, ele está inscrito num contexto muito maior que é o do círculo vicioso. Quer dizer, se numa família surge alguém que desenvolve um comportamento viciado, tem que analisar a família, porque esse sujeito que se desenvolveu como viciado é fruto de uma circunstância viciosa. Às vezes, a questão científica da coisa esquece o contexto, que é o que você está falando agora, e esquece o usuário em si. Alguma coisa que levou, alguma coisa que encaminhou para essa fissura, para essa necessidade de suprir uma angústia, talvez. Pois é, então, a fonte e a origem desses comportamentos é uma coisa que tem que ser sempre levada a sério no caso de cada indivíduo, mas como você está colocando, o problema é a gente entender em que sociedade esse tipo de comportamento é possível. Uma sociedade que, ao mesmo tempo, instiga o indivíduo a um comportamento viciado e, ao mesmo tempo, cobra esse indivíduo como se ele fosse culpado de um comportamento que ela mesma induziu. Então, é uma sociedade, a sociedade fissurada é uma sociedade cínica, em primeiro lugar. É uma sociedade que oculta, digamos assim, os seus próprios esquemas e que lança sobre os indivíduos que são as suas vítimas uma culpabilização sem a qual essa sociedade não se sustenta. Agora, você acha que dá para desmistificar isso? Essa coisa do fissura, da droga? Eu não sei se a gente vai conseguir desmistificar, sabe, Mayra? Mas acho que a tarefa urgente de quem pensa, de quem faz pesquisa, de quem trabalha com ciências humanas de um modo geral é entrar nesse tipo de discussão. E eu que venho do campo da filosofia, eu me interessei por esse assunto, por perceber, assim, que entre no meu território, no mundo dos filósofos, isso não é temática. Como eu me interesso pelos conteúdos rejeitados pela filosofia, eu pretendo construir, enfim, venho construindo a minha obra em cima dessa investigação, eu fui tentar olhar para isso. Mas para poder olhar para isso, aí eu tive que acompanhar as pesquisas, tanto no campo da psiquiatria, da psicologia, da antropologia, da sociologia, que estão infinitamente mais avançadas no tempo da discussão. E a filosofia, enfim, como acontece aqui no Brasil, sempre atrasadinha, né? Sempre lá atrás. A gente aqui não está fazendo apologia nenhuma à droga, a gente está discutindo, filosofando sobre um tema. E, inclusive, essa questão de pensar essa situação, esse usuário, até no código, a mudança, o que estão propondo para o código penal, é deixar mais o usuário uma questão de saúde. Quer dizer, começa a ter essa visão, não um criminoso, uma coisa, mas estudar essa causa, de repente, se eles encontram tantos motivos que levam a essa fissura, que levam a essa necessidade, reduza um pouco isso, né? Pois é, então... De certa forma, a sociedade começa a olhar isso também. Então, é bem importante que o direito, que o Estado, que a ciência, que as ciências humanas se envolvam com essa discussão num clima de diálogo. E eu acho que a coisa bacana que tem da contribuição filosófica para isso é justamente a oportunidade de produzir essas pontes interdisciplinares e de interconexão mesmo de ideias, que é uma coisa que falta ainda nos contextos, porque o que existe hoje é uma disputa de discursos. Então, assim, os psiquiatras e os pesquisadores, os médicos tentando determinar qual é a verdade sobre a questão das drogas, o direito também tentando, enfim, como regulamentação e como um discurso que deriva de um outro discurso, que é o da sociedade de segurança, também tentando dizer a verdade sobre as drogas. E não existe, assim, uma verdade pré-estabelecida sobre isso e também nós não iremos encontrar. Então, é preciso olhar para o sistema e é preciso olhar para o contexto das drogas no âmbito do dispositivo mesmo, vamos chamar assim, do dispositivo do poder, né? Quais são os jogos, quais são as forças que estão em jogo nesse contexto. E o próprio ser humano também, né? No caso, a pessoa que se droga, começar a pensar. Porque, por exemplo, agora o programa quando começou eu comecei a pensar, será que eu sou fissurada? Eu estou me perguntando isso. Essa sua ideia é mesmo para provocar? É. A gente pensou assim, uma pessoa que tem o sonho, a fantasia, por exemplo, de uma família feliz e que desenvolve toda a sua vida, todas as suas atitudes em busca de uma família feliz, segundo um estereótipo pré-estabelecido, tipo aquela família mercadoria, talvez essa seja uma pessoa fissurada na ideia da família feliz. Por exemplo, ou o amor romântico. Talvez uma pessoa que seja fanática por amor, seja uma pessoa fanática pelo amor romântico, pelo casamento, pela festa do casamento e pela indústria que está em torno disso, também seja uma pessoa fissurada. Talvez os rapazes que hoje em dia estão matando as moças no retorno, enfim, desse crime passional que é espantoso nessa época, talvez esses rapazes sofram justamente de uma fissura nesse amor romântico e talvez a gente pudesse analisar isso com mais profundidade. Essa é a questão. Perceber assim, qual é esse objeto que é colocado como um absoluto na vida de todos os indivíduos e que comparece nesses territórios assim, sempre causando um tanto de estragos imensos e que a gente não para para perceber quais são. Então, existe muito preconceito realmente nesse território e quando a pessoa para para pensar, ela começa a descobrir, se ela pudesse parar para pensar, de repente ela consiga descobrir que ela mesma está implicada naquilo que ela está condenando. E aí existem, imagina, imagina, tem a indústria, se a gente vai atrás, então, a indústria do açúcar, a indústria do cigarro, a indústria do álcool, tudo isso está muito interligado e a gente não para para pensar, enfim, no que realmente está acontecendo. Esses crimes passionais, por exemplo, a pessoa deve se perguntar, eu amo demais ou eu estou com descontrole emocional? É, e na verdade o que ela está fazendo é acobertando um profundo ódio que ela sente de alguma coisa, mas, sobretudo, agindo, e aí que está o caráter da fissura, agindo em nome de alguma verdade que está pré-estabelecida para ela, como, por exemplo, essa de que é preciso ter um amor romântico na vida, é preciso ter a posse de um corpo humano. É isso que ela necessita, né? Tem por trás, no caso dos homens, tem, é claro, o patriarcado, e tem, enfim, essa ideia de que mulher é objeto, e é claro que por trás disso também tem uma cultura machista e uma desvalorização das mulheres e por aí vai. Então, esse livro, Olho de Vidro, que a gente está mostrando aqui, que a gente vai sortear para você que está em casa, é só entrar no facebook.com.br opiniãominas e está lá para você. Esse livro você coloca essa questão da televisão, porque a televisão também, você acha que ela também promove essa fissura toda? Então, na verdade, a discussão sobre a fissura, ela já estava anunciada nesse livro, embora de uma maneira, assim, muito tênue, e até tem um capítulo desse livro que chama Videodrome, que é um capítulo sobre um filme do David Cronenberg, que tem esse título, Videodrome. E o que é o Videodrome? É a síndrome do vídeo, é a doença do vídeo. Então, o vídeo entendido como um veneno que é inoculado nas pessoas e que muda o modo das pessoas perceberem o mundo, entenderem o mundo, enfim. E que define para as pessoas uma verdade sobre o mundo, como se fosse uma espécie de prótese. Até isso a gente tem que parar para pensar, né? Tem que pensar, porque as pessoas também são viciadas em vídeo, são viciadas em televisão. Ok, Márcia, vou dar uma paradinha rápida e você não saia daí, o intervalo é rapidinho. O tempo para você curtir o Facebook do Opinião Minas e concorrer a prêmios. Amanhã vamos sortear livros Marília de Dirceu, da escritora Stael Gontijo, ações recisórias do ministro do STJ, Arnaldo Esteves, e uma camisa oficial do América, hein? É só curtir, compartilhar e concorrer no link promoções. Corra lá, a gente volta já.